Música Eu tenho que deixar Trabalhar longe de você Quando a sua praia apertar Eu não entendo meu amor Isso é a manifestação Que a gente viveu Amor e a razão Eu sou pelo seu Eu vou buscar o sonho Eu não entendo meu amor Eu sempre na minha vida E lá morrer Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Não vai ser com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Alô Valdez Alô Valdez Alô Valdez Um A gente vai fazer mais um final de semana em São Paulo, depois vai gozar pro Nordeste.